Música Unimais veículos, muito mais ofertas pra você agora com 3 lojas em Campinas, loja 1 aqui na Avenida das Amoreiras, loja 2 próximo ao Balão do Castelo e a nova loja, loja 3 na Domício Pacheco e Silva. Muito mais opções pra você comprar o seu carro, fazer um excelente negócio, certo Rodrigo? É isso aí, com certeza. E começamos muito bem com uma super oferta, oferta especial pra você cliente Ennio Motors. Vamos lá, é um Honda Civic LXL 2011, automático, flex, completíssimo esse carro, 38,900 à vista ou uma pequena entrada, mas 48 de 8,90. Essa é uma sugestão de financiamento, quer fazer uma nova proposta? Mande uma mensagem agora no WhatsApp do Rodrigo. É o 984231020. Presta atenção porque tem uma super oferta no Prisma também. Lindo, lindo, Prisma 2018, 1.0, flex, completíssimo, único dono, KM baixo, carro está muito novo, 37,900 à vista ou uma pequena entrada, mas 48 de 8,50. Se você indicar a Unimais veículos pra algum amigo ou familiar ele fechar negócio, você ganha 300 reais. Então, se o amigo procura um carro amplo, carro família, carro espaçoso, tem, né Rodrigo? Com certeza. Uma Spin 2013, LTZ, 7 lugares, automática, flex, completíssimo esse carro, 40,900 à vista ou uma pequena entrada, mas 48 de 9,50. Na Unimais veículos tem facilidades no financiamento, você financia o seu carro com excelentes taxas, eles aceitam o seu usado na troca, uma carta de consórcio contemplada, então venha até a loja, endereço da loja 1? Avenidas Amoreiras, 3247, Jardim do Lago. Vamos passar de novo o seu WhatsApp? 984231020. Fui mais veículos, muito mais ofertas pra você. Daqui a pouquinho a gente volta.